Boa tarde, eu vim, eu fiz essa música porque, hoje eu acordei assim, tomado pela raiva, sabe? E eu entrei no banheiro assim, eu comecei a chorar e dizer assim, por que, meu Deus, por que? Eu tava com tanta raiva, sabe, assim, que eu falava assim, eu quero acreditar que tudo tem um motivo, que tudo tem um propósito. Mas quando isso aconteceu com o Gabriel, eu falei, tipo, não tem propósito, não tem caminho. Então, Deus, se o Senhor tá aí, me dá um sinal, me dá um toque. E eu tava botando no meu Spotify e dizendo assim, Deus me mostra numa palavra, me mostra numa música. Alguma coisa que me ajude a tentar, sabe? Que me ajude a entender por que que isso tudo tá acontecendo. Comigo não, com todo mundo, sabe? É um tempo tão... Eu não consigo entender assim, sabe? E aí eu sentei e peguei no violão. E fiquei esperando alguém falar, sabe? O universo, não sei o que, é alguém. E aí saiu isso aqui, sabe? E eu espero que vocês me entendam também. Porque desde que eu compõe isso, eu não consigo cantar sem me emocionar, porque eu lembro do meu amigo, sabe? Um cara assim que... Desculpa a palavra, mas puta que pariu. O cara é gente boa demais, sabe? Me deu uma moral do caralho, assim, lá em João Pessoa. Quando eu fui minha primeira vez, ele... Sem querer nada em troca, assim, já era estourado, já era o GD lá. E eu... Era só o sonhador mesmo, sabe? Deixa eu pegar a cachorra que tá fazendo traquinagem aqui. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar mais valor até a luz do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol De costa pro escuro e de frente pra luz Eu tô tão melhor Obrigado meu Deus Espero que ajude aí a confortar algum de vocês Em algum momento difícil E se Deus quiser um dia nós vamos entender tudo isso aí E se você quiser